Espera a Gol, pronta. Espera, aguarde. A matéria se escute. O meu, Mike, o meu, está pronto para o taxi. O meu, senti, taxi, essa é a ponta de pé da pista 01, via pátio Alfa e Golf. Golf pronto, 1, 1, 8. A gente está novamente pronto na Golf. Mike, o meu, para confirmar, a pista mudou da 1,9 para 0,1? Negativo, é 1,9. Taxi Alfa e Golf. Vento, OCR, FOX, BRAVA. O meu, OCR, FOX, BRAVA, autorizado a decolagem em pista 01, 9, vento 1, 3, 0 graus, 4. A gente, livre decolagem 01, 9, OCR, FOX, BRAVA. 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 OCR, FOX, BRAVA.